É a Rainha Mabel! Ela deve ser a pessoa muito importante! Boa tarde! Escutei maravilhas deste restaurante! E vim ver o motivo! Uma mesa, por favor! Com certeza, Senhora Rainha! Quer dizer, Sua Majestade! Me acompanhe, por favor! Quem é que fica tocando esses trompetes? Não consigo decidir! Então, traga um almoço digno de uma rainha! E seja rápido! Essa rainha está muito faminta! Deixa com a gente, Vossa Excelência! Mas um almoço digno de uma rainha não está no cardápio! Foi isso que ela pediu! Nós precisamos ser criativos! O chefe Pierre confiou na gente! E o que é que as rainhas comem? Comida muito, muito chique! Ou talvez tenha alguma coisa nesses livros de culinária! Não é chique o bastante... Nem um pouco chique... Ah, esse aqui parece chique! Vamos fazer esse para a Rainha Mabel! Tá bom, chefe! Está tudo bem por aí? Ah, tá tudo ótimo, Sua Majestade e Majestosa! Talvez o Dave possa tocar uma música enquanto espera! É, não está exatamente igual a foto! Me passe aqueles ingredientes! Um tomate extra grande... Dois abacates... E uma pitada de... Pimenta super picante em pó! Eu espero que o gosto seja melhor do que o cheiro! Oh, Lofty! Você pode ser o provador oficial! Ah, eu posso? Ah, preciso mesmo? É super... Super... Picante... Mesmo! Ah! Talvez eu tenha colocado muito tilho... A Rainha Mabel disse que está faminta e perguntou se ainda vai demorar! Fale para ela que está quase pronto! E que a espera valerá a pena! Isso não é um almoço digno de rainha! Mas o que podemos dar à Rainha Mabel? Nós já usamos tudo! Um pedaço de pão... Um queijo... Ah! E alguns tomates! Talvez a gente esteja tentando ser chique demais!